A partir de agora você fica com o Nossa Saúde aqui na TVAO. O tema de hoje é a tragédia no Rio Grande do Sul e o impacto emocional na população. As enchentes atingiram mais de 2 milhões de pessoas, deixaram dezenas de mortos e centenas de milhares de desabrigados. Além das perdas materiais, o desastre também trouxe danos à saúde mental das pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, a partir de agora. Fique com a gente. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Débora Schaaf, que é psiquiatra e psicanalista. Doutora Débora, que prazer em receber aqui no Nossa Saúde para falar sobre um assunto tão impactante, porém tão importante. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Rafaela, porque inclusive isso é um alento. Eu sou de Porto Alegre, então minhas redes, minhas conexões são todas muito mais ainda no Rio Grande do Sul do que aqui. Moro há pouco tempo aqui em Florianópolis. E mesmo não tendo acontecido aqui, nesse momento, essa tragédia, é bom saber que nossos amigos, vizinhos, estão com a gente do Rio Grande do Sul nesse momento. E estão pensando também em se organizar para o futuro, para a gente também poder atravessar esses momentos de uma maneira mais legal. Quais são os principais impactos de uma tragédia desse nível na vida das pessoas, sobretudo na saúde mental? Bom, Rafaela, pra gente compreender o impacto de um desastre como esse para as pessoas do Rio Grande do Sul, é importante a gente entender como é que o ser humano funciona. O ser humano, especialmente a mente humana, está sempre em busca de um certo equilíbrio. Cientificamente a gente usa a palavra homeostase, que é a busca de uma sensação de segurança, de previsibilidade, de que eu consigo saber mais ou menos o que vai acontecer em seguida, um certo controle sobre a minha vida. E no momento que a gente tem uma situação como essa, essas redes que o ser humano cria para se organizar de forma a ter esse equilíbrio, elas são completamente desorganizadas. O ser humano, ele funciona em redes. O ser humano, ele não funciona sozinho. Então, a gente organiza uma casa, a gente organiza uma família, a gente organiza uma comunidade, uma cidade, um estado, e tudo isso tem um funcionamento, uma rede de relações em que a gente vai confiando nisso para viver a nossa vida. Então, numa proporção como esse desastre em que um estado inteiro foi atingido, vocês podem imaginar o tamanho da desestruturação que a gente tem, tanto agudamente quanto a longo prazo, quanto tempo vai se levar para reconstruir, se é que dá para a gente pensar em reconstruir, né? É uma nova construção, eu acho. A gente vai ter construído uma nova maneira. Doutora, então você falou muito bem na questão das redes, né? Muitas pessoas perderam simplesmente todas as redes, a começar dentro de casa, trabalho, vizinhos, bairro, né? E aí eu pergunto, né, quais são, como é que essas pessoas estão demonstrando hoje nos seus comportamentos os reflexos dessas perdas? Como tu dissesse, né, Rafaela, a gente tem vários níveis de pessoas afetadas pelo desastre. A gente tem desde pessoas que eu acho, na minha visão, é a maior desestruturação, pessoas que perderam familiares, né? Pessoas que perderam filhos, irmãos, pai, mãe, crianças especialmente, né? Que ficaram afastadas dos pais por um tempo, né? Porque no momento dos resgates ali, muitas vezes se resgatava, uma pessoa ia para um abrigo, outra pessoa ia para outro abrigo. Então, imaginem o estado de tensão, né? Especialmente de crianças. Então, para mim, esse é o problema que mais impacta. Mas aí temos pessoas que perderam sua casa, temos pessoas que perderam sua empresa, temos pessoas que perderam o seu trabalho e pessoas que perderam as suas histórias que tinham em casa. Por exemplo, álbuns de fotografia, né? A sua identidade, né? A sua identidade. Os álbuns de fotografias que a gente tem em casa, que a gente tanto preza, né? Ou aquele objeto que foi herdado de uma avó, de um vô, de uma bisavó. Isso tudo se transformou realmente em lama, né? Para muitas pessoas. Mas aí, claro, existem outros níveis também de pessoas que não passaram por esse grau de desestruturação do seu ambiente físico, mas que tiveram a sua vida também completamente alterada. Por exemplo, os voluntários, né? Que se mobilizaram muito a comunidade toda. Houve um movimento de solidariedade muito grande. Mas essas pessoas todas foram impactadas. Até nós, que estamos em outro estado, a gente também foi impactado. Isso ocupou espaço na nossa mente por muito tempo. Então, eu acho que quanto mais afetadas no sentido da desorganização do seu ambiente, mais essas pessoas também vão estar desorganizadas mentalmente. Então, a gente vê e a gente espera reações de muita ansiedade, de muito medo, de confusão especialmente, de não entender o que realmente está acontecendo, de raiva, de tristeza. E uma reação também que é muito comum em situações de trauma, que é uma certa desconexão, que a gente chama de estados dissociativos, onde a pessoa parece não estar ainda conectada emocionalmente. Ela parece aérea, apática, mas uma coisa mais vaga. A gente disse que parece que não caiu a ficha ainda. Isso. Doutora, você é de Porto Alegre, como você nos contou, trabalha em Florianópolis faz um tempo, porém tem atuado lá no Rio Grande do Cinho, algumas frentes. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência pessoal, nesse trabalho com as pessoas que foram vítimas das enchentes. Rafaela, no primeiro momento, a minha sensação era de vontade de ir para lá e começar a varrer o barro da casa das pessoas, sabe? Então, assim, e muitas pessoas que têm uma conexão forte com o Rio Grande do Sul aqui experimentaram algo muito parecido. Um amigo próximo até disse que parecia que ele ia fazer buraco em casa, de caminhar de um lado para o outro. Então, era uma inquietude muito grande, uma angústia. Os meus familiares todos ainda moram no Rio Grande do Sul, amigos, colegas. Então, no primeiro momento, foi uma inquietude e aí a gente começa a buscar. Eu quero fazer alguma coisa. Eu comecei indo na Fundação Somar, que é uma fundação que tem aqui em Florianópolis, mas eu vi que já tinha muitos voluntários ali. Como eu sou médica, eu pensei, bom, então eu vou fazer alguma coisa que nem todo mundo possa fazer. E aí comecei a me conectar com os grupos de médicos e de psiquiatras de Porto Alegre, porque são os grupos que eu ainda circulo mais. E aí começou um movimento muito forte de voluntariado. Inicialmente, eu tinha uma expectativa, e muitos de nós, né? Porque nós fomos pegos muito assim, sem saber como reagir. Então, muitos tinham a expectativa de fazer atendimento das pessoas que foram afetadas, que estavam em abrigos, por exemplo. Mas a gente começou a se dar conta que online, como a gente aqui que está distante, essas pessoas nem tinham ambiente para fazer um atendimento psicológico. Então, aos pouquinhos, foi começando a organizar e as pessoas que estavam nas cidades começaram a prestar o atendimento para essas pessoas dentro dos próprios abrigos. E como tu dissesse, né, Rafaela? Num primeiro momento, esse atendimento, ele é muito assim, atendimento de necessidades básicas, de ver se a pessoa tem segurança, tem alimento, está com frio, informação, se já achou familiares. Mas isso é um suporte emocional, porque isso é o suporte que essas pessoas precisam naquele momento. Então, isso faz toda a diferença para a prevenção de futuros problemas. Então, falando um pouco da minha experiência, com o tempo eu fui migrando mais para o atendimento dos voluntários, que também precisam muito de ajuda. E aqui em Florianópolis, nós reunimos um grupo também de colegas da área da saúde e começamos uma arrecadação de medicamentos para o Rio Grande do Sul. Fizemos uma grande remessa via associação médica, porque era uma dificuldade de transportar medicamentos nas estradas. Então, a gente conseguiu fazer todo um esquema entre as associações médicas e conseguimos mandar muitos medicamentos para lá. E agora também estamos criando um grupo de estudo de resposta a desastres no SEPSC, que é o Centro de Estudos Psicodinâmicos de Santa Catarina. Então, isso foi a minha participação por enquanto. Sim. E assim como você, graças a Deus, milhares de pessoas estão lá, se voluntariaram, estão lá no dia a dia, em frentes importantes de trabalho, justamente para tentar organizar todo esse caos e dar esse suporte fundamental para as pessoas. Doutora, a gente vai ouvir agora, então, um outro depoimento, que é da Cristiane Bortoncelo. Ela é psicóloga e ela compartilhou, então, um pouquinho dessa experiência dela lá, junto às vítimas, nesse trabalho no dia a dia. Vamos ouvir? Durante aquela semana que a nossa cidade de Canoço foi atingida pelas enchentes, a gente já vinha acompanhando tudo o que estava acontecendo no estado do Rio Grande do Sul e um dos bairros da minha cidade já estava sendo atingido. A gente não tinha ideia da proporção e eu só fui sentir como pessoa, independente de profissional, na pele, quando a minha secretária me ligou e me falou que ela estava sendo resgatada pelos barcos e ela precisava de um lugar para ficar. E eu prontamente falei que ela viesse para a minha casa. Eles estavam em 11 pessoas e 2 cachorros. E aí, ali, eu senti direto o impacto de tudo aquilo que estava acontecendo. Foi indescritível a sensação de todos nós, né, de poder olhar aquela família vivendo aquela situação traumática e difícil e também o impacto disso na gente. A partir do outro dia, essa família conseguiu se colocar, né, numa casa, num outro local de acolhimento e eu me senti liberada para poder ir atrás de outras coisas importantes também que eram os cuidados básicos que as pessoas precisavam receber. E aí tem frentes de trabalho importantes que precisam acontecer enquanto equipe. Então, a gente montou equipes de grupos do WhatsApp de profissionais da minha cidade, de outras cidades, profissionais para fazerem treinamentos no Brasil inteiro. Foram várias frentes e eu faço parte do núcleo da saúde. Eu sou diretora da saúde da SICS Canoas, que é uma Câmara de Indústria, Comércio e Serviços. Então, nós tínhamos esse grupo de WhatsApp de lá que cuidava das questões de saúde, do voluntário, dos empresários. O voluntariado foi uma coisa, assim, indispensável e necessária nesse momento e todo mundo atuando sem parar para pensar. Então, assim, pensando especificamente em saúde mental, as pessoas, às vezes, têm uma ideia de que nós iríamos fazer psicoterapia com aquelas pessoas nos abrigos. E não era esse o nosso papel. Eu separei, assim, em estágios que eu fui organizando, que eu acho que fica mais fácil, assim, para entender. Então, primeira coisa é cuidar das vidas, que precisavam ser salvas, depois dar um local de proteção e cuidado e alimentação para essas pessoas. Ao mesmo tempo, desenvolver com essas pessoas dos abrigos um senso de comunidade, porque, afinal de contas, aquele ali era o bairro deles, né? O lugar que eles moravam naquele momento. Então, que eles precisavam cuidar daquele lugar, que eles precisavam ser acolhidos. A gente precisava fazer com que equipes médicas se estruturassem em cada local e dessem suporte, e que os psicólogos pudessem se dividir e estar um pouco em cada lugar. E aí, nós tínhamos abrigos em escolas, abrigos em galpões, abrigos em vários lugares diferentes. Então, acomodar isso tudo. No primeiro momento, nós não tínhamos colchão para todas as pessoas. Então, algumas pessoas tiveram que dormir no chão, dormir em tatames. Então, eu falo agora isso para vocês, eu estou arrepiada aqui, porque foi uma sensação de enxugar gelo o tempo todo, e de desespero, no sentido de poder dar o mínimo necessário para essas pessoas poderem sobreviver naquele momento. E aí, também, a gente foi tentando se organizar para que as pessoas pudessem se preparar para a volta das suas casas. E aí, tem estilos de casas diferentes, casas que a água foi até o teto, casas que a água levou às casas, pessoas que moravam em casas de madeira. Então, trazer de volta a questão da dignidade para essas pessoas é muito complicado, porque a gente ficou aqui por mais, por praticamente 20 dias com a água, que é diferente, desculpe, que é diferente de uma situação onde uma água passa. a gente ficou por 20 dias e as pessoas angustiadas esperando. E a gente tem muito trabalho pela frente aí no nosso estado. Algumas pessoas já conseguiram voltar para as suas casas, mas a grande maioria ainda não, apesar de já fazer tanto tempo. E a gente vai ter um impacto importante de estresse e talvez do desenvolvimento de transtornos de estresse pós-trauma, que é um diagnóstico psiquiátrico que a gente vai dar aí depois de 30 dias que a pessoa já está com sintoma. Mas o que eu quero dizer é que nós ainda seguimos com frentes de trabalhos importantes de saúde mental para a população que foi atingida, através do voluntariado, ainda seguem profissionais sendo treinados para acolher essas pessoas que vão, que muitas delas vão desenvolver transtorno psiquiátrico e que vão precisar de tratamento por um bom tempo. E a gente quer que esses profissionais se organizem para dar um acolhimento por bastante tempo. Porque no primeiro momento a gente acolheu, não foi um tratamento e a gente quer poder propiciar isso. Então, acompanhe as redes sociais das pessoas, dos profissionais, todos os colegas psicólogos vão estar fazendo frentes de trabalho de forma voluntária e a gente vai estar postando nas nossas redes sociais. Cristiane, muito obrigada por contar um pouquinho da sua história, da sua experiência nesse trabalho tão incrível. Parabéns a você e a todas as pessoas que estão aí no Rio Grande do Sul se voluntariando, realmente dando a sua contribuição. A gente ouviu aí então a Cristiane, doutora Débora, e ela fala muito da questão também dos abrigos, onde está sendo necessário desenvolver-se um senso de comunidade, porque você coloca ali pessoas que não se conhecem, pessoas estranhas umas às outras, para conviver naquela comunidade que acaba de se formar. Também isso é desafiador, né? Muito desafiador, principalmente se a gente pensar na proporção, na dimensão que a gente teve de necessidade de abrigos. Dos dados que eu peguei da Defesa Civil, eu vi que num pico de necessidade de abrigos a gente teve mais de 80 mil abrigados. Então, assim, de uma hora para outra a gente conseguir organizar 80 mil pessoas em abrigos, a gente pode imaginar que houve muito improviso. É claro que a gente pode pensar, e muitas pessoas criticam, governos, enfim, por conta do despreparo, mas eu acho que uma tragédia dessa proporção, de qualquer forma, a gente teria muito improviso, porque ninguém teria como estar preparado suficientemente para uma situação como essa, que foi uma proporção nunca vista antes. Então, 80 mil pessoas dentro de abrigos, é muito difícil. Agora, já está uma situação bem menor, a gente já tem em torno de 17 mil abrigados. Então, as pessoas realmente já estão começando a se organizar de outras formas. E esses abrigos, eles refletem muito de como que era a vida dessas pessoas antes. As pessoas acabam levando para dentro do abrigo dinâmicas que elas já tinham. Então, a gente tem muitas situações. A gente tem desde situações de pessoas que se veem ali muito desconfortáveis por perder completamente a privacidade, por se sentirem em risco, por estarem ali expostas a pessoas que elas não conhecem, que elas não confiam em um número tão grande que fica até difícil de controlar em termos de segurança. Os desastres, especialmente em Canoas, que é o local onde a Cristiane trabalha, foi um local que atingiu estratos da sociedade onde havia muita criminalidade. Então, essa criminalidade, ela foi também para dentro dos abrigos. Então, a gente teve situações que foram surgindo que precisaram ser contornadas, situações de abusos. Então, houve necessidade de se criar abrigos específicos para mulheres, para crianças, especialmente crianças desacompanhadas acompanhadas dos seus pais, que também havia muitas por um tempo. E aos pouquinhos, então, foi surgindo essa organização. Mas a gente ainda não tem experiência suficiente para, com o tempo, quem sabe, fazer organizações melhores dentro dos próprios abrigos, para que as pessoas ali também se sentissem participando ou úteis de alguma maneira. Então, foi muito no início o improviso e depois começou a realmente entrar uma organização, uma organização, uma estruturação dentro dos abrigos. Todo mundo aprendendo. Isso. Então, a gente vai fazer uma pausa agora, nós vamos para um intervalo rapidinho e logo a gente volta, então, com muito mais informações para você. Até lá. Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo hoje conversando com a doutora Débora Schaaf, psiquiatra, psicanalista, falando sobre os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul, no emocional das pessoas, na saúde mental. Doutora Débora, a gente viu que esse desastre, ele atingiu mais de 2 milhões de pessoas de todos os níveis sociais, de todas as idades. Agora, quais são os grupos mais vulneráveis? Numa fase imediata, que envolve ali dias posteriores até o primeiro mês e que a gente tem muitos abrigados, as pessoas mais dependentes de um ambiente externo para se sustentarem emocionalmente são as mais afetadas. Então, as crianças, especialmente crianças que estiverem desacompanhadas dos pais, pessoas com condições prévias, tanto de saúde física quanto de saúde mental. Então, um dos fatores mais importantes nesse primeiro momento em termos do cuidado é evitar a descontinuação de medicamentos que essas pessoas usavam e que muitas vezes foram completamente arrastados dentro da enchente nas casas das pessoas. Então, uma coisa muito importante foi a gente tentar fornecer medicamentos que as pessoas precisavam para não haver essa descontinuidade. Ao longo do tempo, se a gente pensar nessa desestruturação depois numa fase mais crônica, aí vão ser pessoas com uma vulnerabilidade social que vão ser as mais afetadas, camadas mais desfavorecidas financeiramente, comunidades mais desfavorecidas já usualmente que sejam vítimas de preconceito racial, de violência de gênero, comunidades indígenas, acabam sendo as comunidades a longo prazo mais prejudicadas por essa desorganização. Sobre os impactos, claro que quem mora no Rio Grande do Sul acabou tendo maior impacto e sofre mais, porém, isso atinge todos nós, todos nós somos impactados de uma forma. Eu tenho ouvido muito falar e eu também posso dar um depoimento pessoal de um sentimento que aflora bastante na gente nesse momento é o sentimento de culpa. Por que que agora, eu estou aqui na minha casa, ou estou viajando, ou estou trabalhando, está tudo certo, e tem todas aquelas pessoas sofrendo tanto, a gente se sente um pouco ocupada. Você tem visto isso ou tem sido normal nas pessoas? Como é que você vê isso? Muito, muito. Eu acho que de uma forma muito intensa, como eu não tinha visto ainda, porque a gente não tinha vivenciado uma situação como essa. mas eu acho importante a gente discernir entre, eu acho que tem mais de uma situação. Uma coisa seria a gente pensar num sentimento mais de compaixão ou de sintonia com o sofrimento do outro, que é um sentimento de solidariedade. E aí eu acho que vem de uma percepção nossa do sofrimento do outro e que normalmente eu acho que a gente acaba desenvolvendo mecanismos de negação, porque sempre tem muitas pessoas sofrendo no mundo, a gente não aguenta esse sentimento de saber que tem pessoas que estão numa condição pior que a gente e a gente acaba negando. Então, nesse momento, muitas paredes se desfizeram e a gente entrou em contato mais cru com o sofrimento de muitas pessoas. Então, eu acho que sentir isso é uma coisa muito valiosa. Muitos de nós ficou culpado de abrir torneira, de deitar numa cama quentinha, de usar roupas confortáveis, se sentindo mal com isso por saber que outras pessoas não vão ter. Agora, isso não precisa ser um sentimento paralisante. Eu acho que onde entra culpa, muitas vezes é uma coisa que atrapalha, porque acaba paralisando. Por exemplo, uma coisa é eu abrir a torneira e pensar, poxa, tem gente que não tem água agora. Outra coisa é eu deixar de usar a água por conta de ter pessoas que estão sem água ou muitas pessoas, como eu atendi muitos voluntários, os voluntários sentiram isso de uma maneira muito forte. esse sentimento de culpa, esse constrangimento por não ter sido tão afetado. Então, muitos voluntários, na hora de serem atendidos, diziam, mas eu me sinto mal de estar sendo atendido, porque eu não sofri tanto assim. Então, esse trabalho com os voluntários é muito importante, porque muitas vezes, nesse movimento de solidariedade mais agudo, as pessoas se jogam para ajudar e elas não conseguem parar de ajudar. E como ainda não tinha uma coordenação num primeiro momento para dizer, olha, agora vamos fazer turnos, agora tu descansa, agora tu trabalha, vamos substituir, as pessoas não queriam parar de ajudar, porque era tamanho e sofrimento que elas presenciavam. Só que isso acaba desgastando, os voluntários tendem a começar a adoecer, se isso for deixado dessa forma, e a gente não tem voluntários depois com perna, digamos assim, para ajuda a longo prazo. Então, essa coordenação é super importante para manejar com isso. E o atendimento aos voluntários é muito importante. Até com um deles, eu lembro que eu usei uma imagem, não sei se chegasse a ver, mas tem uma imagem de um artista, um cartunista, ele desenhou o estado do Rio Grande do Sul e aí tinha uma pessoa afundando e várias outras dando a mão, uma cadeia de pessoas, até pessoas mais longe. E eu disse para ele assim, olha, todas essas pessoas dessa cadeia precisam de uma mão. A gente precisa todos se segurarem. Então, quem está mais distante, ótimo, está numa situação melhor. Essa rede que eu falei, se tem pessoas que estão afundando, que bom que tem pessoas que estão fora para poder ficar bem e ajudar quem está afundando, porque se ficar mal junto, a gente não ajuda. Muitos deles diziam assim, ah, então eu posso ir na academia? Pode ir na academia, deve ir na academia, e as coisas devem, nessa segunda fase, que eu acho que agora a gente está entrando, Rafaela, ela é uma fase de assimilação, que a gente chama. Já não é aquela fase aguda dos primeiros dias e é uma fase, então, de reestruturação, de as pessoas começam a voltar para casa, começam a ver o que sobrou, as escolas são algo que precisa voltar o quanto antes para as crianças terem aquele ambiente seguro e para os pais... Voltar à rotina, né? Isso, e para os pais poderem se liberar para ajudar naquilo que eles podem, ou para retomar suas vidas. Então, nessa fase, essa reestruturação, ela é muito importante. A gente não deve se sentir culpado por reestruturar. Pelo contrário, a gente tem que se sentir puxando a rede para cima. Isso é muito importante. E por falar nisso, então, de que forma, né? Todos nós podemos colaborar, dar nossa contribuição, como você falou, se sentir culpado é natural, mas isso não pode paralisar a gente também, né? Qual seria a melhor forma, hoje, da gente contribuir? Rafaela, num primeiro momento, quando ainda está aquela fase de muita desorganização, a gente só vai, a gente só doa, a gente só faz, né? Agora, nessa etapa, e em seguida, na verdade, dessa primeira fase de desorganização, é muito importante a escuta. A gente precisa começar, no primeiro momento, a gente vai, 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 faz, todo mundo faz o que dá. Em seguida, e assim que possível, a gente precisa começar a ouvir, né? A gente precisa parar de fazer tanto e ouvir. Começar a olhar o que as pessoas estão realmente precisando, o que realmente está sendo necessário, porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente está com o nosso ponto de vista. Exato. Agora, já tem redes, né? Que estão, o SUS está com uma força-tarefa de 300 profissionais. Então, agora, eles já estão organizados, eles chamaram pessoas de outros estados, inclusive, para ajudar. Então, a gente precisa agora tentar se inserir nas redes para ajudar. Não é mais como naquele primeiro momento, vamos fazer o que der, do jeito que der. É se inserir nas redes e ouvir a necessidade que as pessoas realmente estão tendo. E você falou da questão da escuta ativa, realmente entender o outro e a gente, como ser humano, tem muita mania de querer aliviar o sofrimento do outro. Ah, eu vou aliviar para que ele não sofra. Eu também não quero sofrer, então eu vou ignorar esse meu sofrimento. Eu vou fazer alguma coisa para colocar para debaixo do tapete para eu seguir a vida e eu não quero sofrer. E há sim que se ter um espaço, é necessário, né, doutora, que haja esse espaço para o luto, para viver o luto. Isso é importante? É fundamental, Rafaela, fundamental e indispensável, inclusive, no processo de elaboração. Isso serve, tanto para desastres dessa proporção, quanto para qualquer situação traumática. Qualquer pessoa que vivencia um trauma, algumas coisas são fundamentais. O suporte é a coisa mais importante para a recuperação dessa pessoa e também vivenciar as emoções. Poder vivenciar emoções de tristeza, de raiva, de revolta, aquilo que tiver de sentimentos. E o sentimento de tristeza nesse momento, ele vai ser muito forte. Ele não tem como não ser muito forte. Até para eu constituir a minha história de novo, eu preciso inserir a tristeza porque ela dá sentido para esse momento. E o sentimento de tristeza, ele é completamente diferente do sentimento depressivo, melancólico. Esse sim é mais perigoso e a gente agora vai precisar cada vez mais ficar atento para estados mais melancólicos e depressivos que envolvem mais apatia, falta de vontade, falta de energia, falta de sentido, autodepreciação. Isso não tem nada a ver com tristeza. Tristeza é um sentimento forte e que tem sentido. É um sentimento de vida, ainda que muito difícil. Doutora, a gente faz uma pausa agora para ouvir o depoimento da doutora Caroline Busatti, que mora em Porto Alegre e também está ajudando nesse trabalho junto às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Veja. Quando começaram as chuvas, a gente começou, eu e muitos colegas, assim como toda a população, fica muito angustiado. e à medida que a gente foi vendo essa situação a se agravar, as trocas e as conversas ficam em torno de se preocupar muito com as pessoas e com a saúde mental e como ajudar quem estaria mais necessitado. E aí a gente começou também, eu comecei a ouvir histórias de pessoas muito perto de mim que estavam perdendo tudo, que estavam muito aflitas, que estavam muito ansiosas e automaticamente surgiu também o desejo de ajudar, de fazer algo, de ver a necessidade de estar perto dessas pessoas para contribuir com as ferramentas que eu tenho que é dentro da saúde mental. E nessa caminhada eu visitei dois abrigos que estavam ocorrendo nas instituições da escola das minhas filhas, e fiquei impressionada e mobilizada com o número de pessoas e com a necessidade de ajuda e de voluntários e, claro, com a solidariedade que estava tendo. E nessa mobilização e na troca com colegas eu tomei dois caminhos. um foi de tentar contato com quem trabalha com a causa humanitária, então eu consegui o contato da Mariana, que é uma brasileira curitibana, que hoje mora em Paris e é referente em saúde mental dos Médicos Sem Fronteira e com a Mariana eu tenho tido muitas trocas de aprendizado, de como lidar com o momento de catástrofe, o que é necessário, como ajudar, e com colegas daqui que se prontificaram um grupo de colegas de ajudar num abrigo que estava sendo formado para abrigar mulheres e crianças. Então eu fui para este abrigo ajudar a organizar e a atender. E o que a gente viu de início era a necessidade de acolher essas pessoas numa escuta numa escuta ativa de ver a maior necessidade, nem sempre a maior necessidade era falar de fato sobre a enchente, mas de imediato às vezes a necessidade de medicações, de manter tratamentos, de cuidados, de necessidade com roupa, com higiene, com questões básicas. e a medida e de acolher uma ansiedade porque a gente via essas mulheres chegando no abrigo muito ansiosas porque a gente começa a se dar conta que além de elas não terem mais casa, que é uma estrutura que organiza a mente, elas vão para ambientes que tem muita gente, pessoas diferentes, seja outras abrigadas, seja uma série de voluntários que está ali tentando ajudar e tentando ajudar e aprender com o momento porque muitos de nós não sabemos agir numa hora dessas, a maioria nunca passou por isso antes. Então a gente viu essa necessidade de ir se organizando junto com as abrigadas e acolhendo as ansiedades, então eu acho que o papel nesse início do profissional de saúde mental é ajudar a essa reorganização, a esse pertencimento de novo, no ambiente totalmente novo, além da manutenção de tratamentos, as pessoas não podem perder a continuidade dos seus tratamentos, a continuidade da medicação, a continuidade da escuta, a continuidade de uma reorganização mental, de elas realmente se sentirem que estão salvas. doenças, eu acho que a partir de agora vem uma segunda etapa, eu nem sei se a gente já chegou nessa segunda etapa, mas eu acho que vai vir uma nova etapa, que é de fato aparecer sintomas de um transtorno de estresse pós-traumático, que são ansiedades, fobias, as pessoas estão voltando para suas casas, estão limpando, mas elas voltam com muito medo, eu já ouvi relatos de crianças que estão com medo de dormir, que falam constantemente a água vai voltar, perguntam para os pais a água vai voltar, a gente vai ter que sair de novo de casa, cadê o meu brinquedo, que estão se deparando com tudo que perderam, então eu acho que vem sim quadros mais graves e mais crônicos de depressão, de ansiedade, de fobia, de crises de pânico, eu acho que a gente vai ver o desencadear de uma série de sintomas agora que essas pessoas retornam e que precisam reconstruir, que precisam sentir dentro delas uma esperança de reconstrução e de que vão seguir sendo amparadas, olhadas e ajudadas dentro das necessidades que surgirem, porque teve um 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 levante de solidariedade muito grande diante de tudo aquilo que a gente estava vendo, mas a gente vê que a necessidade dessa continuidade de amparo, de ajuda e de escuta precisa ter ainda mais, então acho que a gente vê várias instituições pensando e se organizando a manter esse amparo, a manter o trabalho de escuta, de atendimento, de atendimento psicoterápico, de atendimento médico, porque a gente sabe que essa continuidade se faz necessária, porque vão surgir cada vez mais sintomas e quadros depressivos. Doutora, a gente ouviu então o depoimento da doutora Caroline, e ela fala justamente dessa preocupação numa próxima fase que é das pessoas apresentando quadros de depressão, ansiedade, fobias, como você também já falou aqui. Agora, a questão é a seguinte, esse trauma que essas milhares de pessoas estão vivendo hoje, isso fica para a vida inteira? Como é que funciona isso? Uma coisa que é importante de a gente ter em mente, Rafaela, é que por mais que a gente tenha naquela fase aguda que eu falei, reações muito intensas, reações de desorganização, reações emocionais intensas, a maior parte, a imensa maioria das pessoas que atravessam esse período, elas vão se recuperar, elas vão encontrar caminhos, mesmo sem precisar de atendimento especializado para isso. O ser humano incrivelmente tem essa força de reconstrução em que ele consegue, encontrar novas formas de viver e de se equilibrar. Então, o dado que a gente tem é de que 65% a 85% das pessoas acabam se recuperando e não ficando com, não desenvolvendo transtornos, como o transtorno depressivo, o transtorno de estresse pós-traumático, que também pode ocorrer, mas é uma minoria da população que acaba desenvolvendo transtornos. Que alento isso, saber que a gente tem força dentro da gente para vencer e para se refazer, para se reconstruir. Doutora, para a gente terminar, então, para as pessoas que precisam de ajuda nesse momento, a quem elas devem recorrer? Bom, nesse momento e cada vez mais daqui para diante, o importante é buscar ajuda na rede que já existe disponível. Então, as unidades básicas de saúde, os centros de atendimento psicossocial, que são os CAPS, e existem várias instituições que se mobilizaram para oferecer atendimentos em saúde mental e também atendimento médico gratuito, voluntário. Como são muitas instituições, não teria como citar todas aqui, existem dois sites, o site do governo do estado do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ali eles listam uma série de instituições que estão disponibilizando e com os contatos. Agora, isso falando, Rafaela, em termos de atendimento especializado, que é uma minoria das pessoas que vai precisar. Mas, nesse momento, é muito importante reforçar aquilo que a gente falou antes das redes. Então, o fortalecimento das comunidades, das redes, por exemplo, pessoas que têm uma comunidade religiosa, isso nesse momento também é um suporte importante, os familiares, mesmo familiares mais distantes, grupos comunitários, grupos de vizinhos, todos esses grupos sociais, eles oferecem também um suporte fundamental para que todas as pessoas vão encontrando essa recuperação, essa reconstrução das suas vidas. São várias as frentes de ajuda, que bom, e essa é uma das coisas boas que surgem no meio dessa tragédia toda, que é a solidariedade, né, doutora? Isso. Como a gente está num momento ainda que está muito presente em todos nós, essa catástrofe, eu penso que é uma janela de oportunidade muito legal, assim, para que a gente estabeleça esses vínculos e que a gente prepare melhor as nossas instituições, os nossos profissionais, inclusive a população, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil como um todo, aqui de Santa Catarina, para passar por novas situações que ocorrerão e a gente tem aí indícios de que ocorrerão com mais frequência. Então, que a gente possa estar mais preparado e as coisas vão esfriando, a gente vai, né, o ser humano vai negando, então agora é um momento muito importante para a gente estabelecer essas ligações. Muito bem, doutora. Infelizmente, nosso tempo está encerrando. Agradeço demais a sua presença aqui na nossa saúde para falar de um assunto tão relevante, tão importante, tão emocionante. Obrigada de todo o coração, né, desejo a você sucesso no seu trabalho, nessa frente aí, junto ao Rio Grande do Sul, enfim, nos atendimentos e também para todas as pessoas, milhares de pessoas voluntárias que estão lá ajudando no dia a dia ou que estão espalhadas no Brasil inteiro dando a sua contribuição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos então encerrando nossa saúde a você. Obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto